Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as frases bipolares na língua portuguesa. É, eu solucionei dez. Dez situações onde nós nos expressamos de uma maneira estranha, meio bipolar e vocês ficam confusos. Vamos verificar? Bem, as frases bipolares geram dúvidas para quem está aprendendo o nosso idioma porque realmente é meio estranho. Nós realmente não percebemos o que estamos dizendo, mas para quem está aprendendo gera muita confusão. Então, por exemplo, você pergunta para a pessoa Oi, tudo bem? Como vão as coisas? Ah, bem mal, bem mal. Ou seja, bem é a mesma coisa que sente bom e aí você diz mal. Então, bem mal. Duas coisas completamente opostas. Ou está bem ou está mal. Outra que é comum é assim, como vão as coisas? Ah, está ruim, mas está bom. Está ruim ou está bom? Está ruim, mas está bom? Então, como é isso? Fica complicado mesmo. Uma também engraçada é quando nós falamos, ah, como é que vai? Tudo bem? Nossa, está um frio dos infernos aqui. Aqui em Curitiba está um frio dos infernos. Acho que o inferno é quente. Frio dos infernos? Se fosse um frio das geleiras, ok, mas frio dos infernos fica estranho mesmo. É bem bipolar isso. Uma outra que nós costumamos usar muito é assim, por exemplo, ah, esse seu carro até que é bem grandinho. Bem grandinho. Ou seja, usamos no intensificador e depois colocamos o adjetivo no diminutivo. ou seja, diminui. E grande, grandinho. Acho que é pequeno, na verdade. Esse carro é bem grandinho. É bem estranho. Mas nós falamos muito, muito isso. É bem comum. Até para crianças, nossa, ele está bem crescidinho o seu filho. Então, crescidinho. Normal, normal. Para nós é normal. Outra frase bipolar que nós costumamos falar muito é quando a pessoa vai embora, diz que vai embora. Então, por exemplo, está na sua casa e fala, ah, eu já vou, está no meu horário. E aí você fala, fica, vai? Fica mais um pouco. Fica, vai? Fica, vai? Fica, vai? Ou fica ou vai? E também, vai não. Ah, vai não agora. Vai não. Vai? Não. Bem bipolar. Concordo, é bem bipolar. E aí uma outra que sempre a gente fala, mas é muito inconsciente, é responder não. Primeiro, antes de tudo. Por exemplo, eu digo, você vai lá? Não, eu vou. Você vai? Não, eu vou. Eu vou daqui a pouco. Mas isso é automático. Nós fazemos isso automaticamente. A pessoa pergunta e primeiro nós respondemos não. Não, eu vou fazer. Você vai fazer isso? Não, eu vou fazer. É meio estranho, eu sei. É bem bipolar, é bem bipolar. Mas nós falamos assim, quer falar igual brasileiro? É desse jeito. Não, pode encontrar outras frases, outros jeitos de se comunicar também. E essa que vocês odeiam, eu sei que vocês odeiam, é quando chega numa loja e o vendedor vem e diz, pois não? Pois não. Se traduz, fica totalmente bipolar isso, bem? Porque é uma situação que a pessoa teria que dizer, posso lhe ajudar? E no entanto diz, pois não? Uma coisa negativa, que na cabeça de vocês soa bem negativo. E por isso que é estranho. Para vocês, para nós normal. Para nós é bem normal. E a última, que eu selecionei para vocês, é a seguinte. Aqui no Brasil, existe um telejornal que se chama hoje. Acho que ele passa durante o dia, então é o jornal hoje. Mais uma vez, um aluno disse assim, achei estranho porque eles falaram na televisão, amanhã no jornal hoje. Mas é amanhã? Hoje? Amanhã no jornal hoje? Isso ficou bem bipolar, bem esquisito mesmo. Eu concordo, eu concordo que está bem estranho. Mas é o nosso idioma. Bem, gente, eu selecionei essas e espero que vocês tenham mais. Escrevam para mim aqui abaixo do canal, quais frases bipolares vocês encontram na nossa língua. Que vocês acham bem estranhas, quando vocês estão aqui e escutam os brasileiros falarem. Tá bom? Beijo grande, não deixem de curtir e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.